Mais uma marca comemorativa dos 50 anos da Unicamp. A universidade chegou à milésima patente ativa junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A tecnologia de número 1000 se baseia em uma levedura modificada que aumenta a produção de etanol de segunda geração. A invenção é de alunos e do professor Gonçalo Pereira, do Instituto de Biologia. Quando você utiliza a cana-de-açúcar, como o nosso processo tradicional, que a gente chama de primeira geração, você só utiliza o açúcar solúvel, que fica dentro da cana-de-açúcar. Entretanto, a maior parte do açúcar que tem mesmo na cana-de-açúcar é um açúcar insolúvel. É o açúcar que está na casca, é o açúcar que está na folha, é o açúcar que está no bagaço. O açúcar solúvel é uma quantidade relativamente pequena, de aproximadamente um terço. Entretanto, esse açúcar insolúvel dá para ser utilizado. Existem hoje tecnologias, chamadas tecnologias de segunda geração, que pegam esses açúcares e desmontam eles. É como se fosse um jogo de Lego, sabe? Você tem uma série de peças montadas e a tecnologia de segunda geração pega essas peças e desmonta, transformando o açúcar insolúvel em açúcar solúvel. Entretanto, mais ou menos 40% desse açúcar é um açúcar chamado xilose, um açúcar de 5 carbonos. E levedura normal não consegue pegar esse açúcar e converter em etanol. O que a gente fez foi pegar uma levedura, uma levedura brasileira, extremamente robusta, acostumada a usinas em condições tropicais, que é realmente um organismo robusto, e modificar ele geneticamente para que ele possa pegar esse açúcar de 5 carbonos, a xilose e converter em etanol. Foram dois anos de pesquisa no laboratório de genômica e proteômica, antes do depósito da patente. O desafio agora é licenciá-la para usinas de segunda geração. Biocombustíveis é o futuro. Se a gente não tiver biocombustíveis, o planeta não tem futuro, por uma questão de mudanças climáticas. Essa levedura, assim que essa tecnologia começa a se desenvolver e as primeiras usinas começam a mostrar economicidade, essa é uma revolução e essa levedura é um componente de insumo muito importante para que essas usinas de segunda geração efetivamente possam produzir etanol. Ter a sorte de, numa instituição como a nossa, que é extraordinária, ser uma espécie de porta-bandeira, carregando-se essa bandeira das mil patentes, que obviamente a minha contribuição é restrita, mas estou extremamente feliz, não só por mim, mas pelo grupo, pela, eu diria, pela inteligência brasileira, né, que a Unicamp representa, de ter tido essa oportunidade. Ainda é difícil falar em números muito precisos, mas com a tecnologia já estabelecida, os pesquisadores calculam uma redução de 25% no custo do etanol, além do aumento da produtividade do solo, que ficaria três vezes maior. Quem protege as tecnologias da Unicamp e atua para levá-las ao mercado é a Agência Inova. A Unicamp é a terceira maior patenteadora do país. Para acelerar os processos, em breve uma equipe do INPI deve estar no campus todos os dias para auxiliar os pesquisadores. Batemos recorde de licenciamento ano passado, e esse ano nós estamos explodindo com 20 licenciamentos. Então, isso mostra que nós estamos aprendendo e tentando viabilizar negócios dessas nossas patentes que estão engavetadas no INPI. Uma coisa é depositar as patentes, outra coisa é concessão dessas patentes, que demoram em torno de 11, 12 anos. Então, está reduzindo para oito anos, mas vindo desses três ou quatro agentes do INPI, com certeza, juntos com a Inova, podemos ajudar a acelerar a concessão dessas patentes, que vai ser muito bom também com o relacionamento de empresas e universidades. Legenda Adriana Zanotto